Cara, eu tô muito orgulhoso do meu filho. Se forma esse mês em Direito, bicho. E eu sei como ele ralou. Ah, é? É legal. O meu vai se formar em Astrofísica. Astrofísica, né? Astrofísica é legal. Mas o meu toca bateria também, muito bem. O meu toca bateria e piano. O meu toca bateria, piano e teclado. O meu tem uma banda sozinho. Tem MMA pra caralho. O meu faz dança tantra. O meu conhece a pele de Hilton. Gente, chega! Filho! Entrei no Orkut. Que Orkut, pai? Ninguém entra mais no Orkut. Entra no Facebook. Tá, vou entrar. Qualquer coisa eu tô no Mesli. Tá onde? MSN. Que olho vermelho é esse, hein, rapaz? Tá fumando maconha? Tô dormindo. Tá vendendo droga, né? Pai, por que que o céu é azul? Por que que é azul? É porque é a cor do céu, meu filho. É igual uma plantinha que é verde. É que o papai tá querendo fazer umas coisas de viés financeiro, só que o nome do papai acabou ficando sujo no SPC e no Serasa. E por que que depois escurece? Pra gente saber que tá de noite. Ah, não acredito que você peidou, amor. Cachorro aí que peidou, esse cachorro é maluco. E por que que a gente tem que saber que tá de noite? Pra gente poder dormir. Ah, você tá de sacanagem de novo. Cachorro tá podre, ele vai sair no veterinário, pô. Pega e não cuida, pô. Tá morto, cachorro. Esse aqui é o Cornelio, meu pai. Esse aqui é o meu pai, o Arlindo. Tudo bem? Segura, pai, pai dela, tem parente. Não, gente, é sério, é meu pai mesmo. Mentira, gente, mas qual a sua idade? 49. E você? 49. E por que que a gente tá aqui dormindo? É Deus, meu filho. É tudo Deus. Agora certo. Agora foi eu, agora foi eu. Agora foi eu. Aí foi com essa faca aqui que eu matei um tubarão branco. Pum! Meio do nariz, começa meio difícil e tal, mas quando você pega o timing da situação... Ai... Oh, Chico, Chico, papajito. Amor, não quebrou o fogão, ó. Ah, deixa que eu conserto. Não é melhor chamar um cara? Vai chamar ninguém, eu sei o que eu tô fazendo. Ah, merda. Amor! O quê? O Juveu também queimou. Ah, depois eu vejo, depois eu conserto. É só acabar aqui com o fogão. Amor! A televisão também queimou, vou chamar o tempo! Vai chamar ninguém! Vai chamar ninguém! Esse cara tá querendo comer minha filha. Eu vou dar uma sova nesse filho da puta se ele continuar dando em cima dela. Amor, amor, amor! Foi? Eu tô jogando videogame lá na sala. Vai ser o filho, Valdir. Olha só, meu garoto, pequenininho já tá de graça com a garotinha, ó. Isso quando crescer vai ser um comedor de gente, hein? Ô, paga a luz aí, não sou só Starlight não. Na sua idade eu não era assim. Que isso, moleque? Tá achando que o dinheiro nasce em árvore? Um dia você vai entender que quando o senhor estiver debaixo do meu teto... Pede pra sua mãe. Não. Não. Não e acabou. Não responda, seu pai. Desculpa. Desculpa o quê? Desculpa, senhor. Ah, bom. Ô, Ninha, você não viu a mensagem que eu te mandei no zap, né? Que mensagem, vó? Deixa eu ver. Ai, vó, de novo, vó corrente? Eu já falei pra você parar com isso. Essa é séria, minha filha. Você tem que mandar pra sete pessoas. Porque senão alguém pode morrer. E eles nem dizem ser alguém próximo da gente. Caramba. É. Ih, eu vou mandar, hein? Esse aqui é do Natan. Obrigado. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo. É a vez dele. Mas eu tô na fila há duas horas. Ele chegou agora, gente. Mas primeiras, mais velhas, né, minha filha? Sou idoso. Já é a quarta cirurgia no joelho que eu vou fazer, gente. E a minha pressão? Ela sobe, ela desce, ela sobe. Eu tomo remédio do nada, ela sobe de novo. Aí eu acho que eu vou infartar. Já tive crise no nervo ciático semana passada. Ai, quase rezei pra Deus me levar de uma vez. Eu já tive tudo isso aí. Agora eu tô com cálculo na vesícula. Já tirei a pêndice, já tirei vesícula. Já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E eu vou operar a catarata semana que vem. Que idade você tem, menina? Dezoito. Mesma idade do meu neto. Você tá solteira? Tô. Deixa eu te mostrar o Elias. Olha aqui o meu... Olha ele na praia, não é um gatinho. Vazinha, eu tô indo pra praia. Espera, Clarinha, leva com o casaquinho. Não, não, não precisa. Não é que eu tô indo pra praia, tá só. Eu sei, mas leva o casaco. Nunca se sabe. Vó, eu tenho canga. Qualquer coisa vai servir, tá? Você já almoçou? Não. São dez horas da manhã. Ah, peraí, querida. Eu já vou fazer uma quentinha pra você rapidinho. Vó, não precisa. Eu vou comer na praia, tá? Ah, então peraí, pega isso aqui. Pega aqui. Olha, isso aqui deve dar pra você comer na praia, né, filha? Ah, vai ajudar muito. Obrigada, vó. Ai, com Deus. Ai, que bonitinha. Olha aqui a Júlia. Tá no shopping com a amiga. Vou comentar. Lindas. Beijo, vó, Márcia. Linda. É, olha a Joana. Acho que ela já melhorou da gripe. E olha aqui a filha da Irene. Nossa, tá enorme. Manda um beijo pra ela e pergunta se o pai já melhorou da hemorroida. Tudo bem, eu já tô chegando. Ah, é a minha filha. Olha. Ela tá solteira. O que foi, vó? Perdeu alguma coisa? Meus óculos. Perdi ele de novo. Uma só cabeça. Ah, verdade. Aproveita que você tá com o celular na mão e liga pro meu, que eu perdi meu celular, minha filha. Vó. Esse é o seu celular. Você me emprestou, lembra? Ah, verdade. Ah, meu Deus. Foi? Vixe Maria. O controle da TV. Sumiu também. Cadê? Ah. Tá. Obrigada. Ai, eu trouxe um monte de coisa pra vocês. É, isso aqui é pra você. Obrigada. Isso é pra você. A outra meia, vó. Isso aqui é pro pai de vocês. Ah, tem mais uma coisa aqui. Isso aqui é pra vocês. Até o biscoito, vó? É, eu me empolguei. Ah, que bom te encontrar aqui, minha neta. Será que você me ensina a fazer uma selfie? Selfie, vózão? Deixa eu te ajudar. Ó. Pronto, viu? Ah, tá. Só clicar aqui, né? É só o botãozinho. Me ensina outra coisa aqui. Como é que eu faço pra baixar um aplicativo? Qual aplicativo? Ah, esse aqui, ó. Esse é o Tinder. É, é esse aí. Pra que você quer Tinder? Ah, sei lá. Tua vó começou a usar, quero usar também. Ah, vamos lá, pai. Vamos lá. É como eu te falei. Sem grilo. Super simples aqui, ó. O senhor vai gostar. Tá aí. Então é aí que a internet fica? Não, não, não. Aqui o senhor vai acessar a internet. A internet fica fora do laptop. Onde? Em todo lugar. Como Deus? Não, pai. Não como Deus. A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai. É que nem Deus. Mas Deus é único. Tá bom. Então é que nem a lá. Não, a lá não existe. Alguma coisa onipresente, pai. Que tá em todo lugar. Como Deus. Pai, olha só. Vamos lá. Isso aqui é o Twitter. A praia tava ótima. Oba. BBB começa amanhã. Comi demais no almoço. LOL. São meus amigos. Tá bem de amigo, hein? Eles são mais interessantes pessoalmente. Então pra que serve o Twitter? Pai, vamos lá. Esse aqui é o Facebook. Oba. BBB começa amanhã. Comi muito no almoço. Então, tá. Então, então. O Facebook é uma coisa pro senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio. De um emprego antigo, o senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook. Tá. E aí você faz o quê? Aí você é Ed. Quem? Quem o quê? O Ed. Que Ed? O Ed. Você falou aí. Não, não. Adiciona como amigo. Sim. E aí volta a se falar. É, não, mas... Pai, vamos lá. Aqui é o Google. Por que Google? Não sei, mas me interessa. É Google. Mas na internet só tem nome idiota. Então, pai, o Google, o Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca. Ah, que ótimo. Vou mandar buscar meu remédio então. Não, não. Não, vou mandar buscar porque a semana passada eu estive na farmácia, fui mal atendido lá pra um cara. Pai, pai, não é isso. Não é isso. Não, não pode mandar buscar comida então. Comida ali no restaurante. Não, pai, pai, aqui. Delivery. Foca aqui. Aqui. Não. O Google é pra o senhor buscar informação. Informação. Sobre qualquer assunto o senhor quer saber. Qualquer coisa o senhor imaginar, o senhor vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos dizer que o senhor queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo. Mistério do Brasil. Tiririca? Ah, essa é a Wikipédia. Quem? Tchau.